Francisco aprendeu as perfeições divinas nas perfeições do natural. Para ele, Deus não é invisível nem perceptível, pois não dá para tornar amável aquilo que não se vê. Então, para Francisco de Assis, há uma palavra derramando bondade, sabedoria, beleza e alegria em cada criatura. Deus é visto, amado, adorado em tudo o que faz e fez e continua fazendo. Por isso, montar um presépio é para Francisco de Assis ajeitar cada criatura em seu lugar, para dizer da amabilidade de Deus. Para Francisco, o presépio é um sermão sem palavras, uma pregação silenciosa. Não precisa dizer nada, basta estar ali, olhando, contemplando. Deus, a humanidade, o universo, as criaturas, tudo mais são perfeições que tornam Deus desejável. Aliás, o presépio é a fala de Deus aclamar. Eu desejei estar aqui, eu quis estar com vocês. A sabedoria divina tem seus atalhos e Francisco descobriu nas trilhas, sem se perder na floresta, do desejo de desejar Deus. Então, o presépio foi um parceiro de conversa, igual como e quando conversamos, como um fim de tarde ali na roça, ou nas calçadas, ou em casa. Ou será uma declaração de amor? Porque não existe declaração de amor que não reúna tudo o que há debaixo do céu. Então, para Francisco de Assis, o presépio é uma declaração de amor encarnada e mostra as possibilidades do amor entrando na vida por inteiro. É a palavra que temos que ver, ouvir, sentir e saborear. A face de Deus está ali num mundo de reflexos para crer e ver. Receber a vida como glória de Deus. E paz na terra, cheia de vontade boa. Se você vê e ama, não tem como ir embora. Então, diante do presépio, é melhor permanecer para reviver. Tornar-se vivo na mesma visão beatífica. Tornar-se vivo na mesma visão beatífica.